Olá, estamos no ar com um programa especial para você. Vamos mostrar os principais acontecimentos que influenciaram a vida de cada brasileiro esse ano. É isso mesmo, Renata. Começa agora a retrospectiva 2019. Brasil dá sinais de recuperação da economia. Selic atinge a menor taxa de juros de todos os tempos e a confiança do investidor aumenta no país. Risco Brasil chega ao menor nível desde 2010. Com o ambiente mais favorável, cai o desemprego e o país registra quase um milhão de novas vagas no mercado de trabalho em 2019. Fim de ano farto para os beneficiários do Bolsa Família. Pagamento do 13º salário distribui mais de 5 bilhões de reais, o maior repasse já realizado na história do programa. E quem quer abrir um negócio já encontra menos burocracia na fila. Na correria do dia a dia, muita gente conseguiu ter acesso a documentos com apenas um clique. Brasileiro mais confiante e de casa nova. Programa de habitação popular entregou 250 mil moradias populares. E teve também redução da violência. Homicídios tiveram queda de 22%. Esses e outros importantes acontecimentos você acompanha agora na nossa retrospectiva 2019. A gente começa a nossa viagem no tempo falando de um assunto que afeta o dia a dia de todo mundo. Roberto, economia. É, Renata. Medidas como a liberação do FGTS estimularam a produção e o consumo e acabaram dando um fôlego para as contas do país. Em 2019, o Brasil acabou superando a previsão de crescimento para o ano. O ano de 2019 começou com a criação de um super ministério, o da economia, que reuniu as antigas pastas da fazenda, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da indústria, comércio exterior e do trabalho. Com tudo reunido sob o comando de Paulo Guedes, começaram os trabalhos para ajustar as contas, reduzir o Estado e incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos. E para isso, o primeiro passo foi reduzir o peso da Previdência nas contas públicas. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Eu fiz essa reportagem no mês de fevereiro, assim que o governo federal apresentou a proposta da nova Previdência. Expliquei que essa medida era importante exatamente porque o número de idosos deve aumentar e o Estado não conseguiria manter o sistema. De lá para cá, foram debates e discussões no Congresso Nacional até a aprovação e sanção em novembro. Uma proposta que trouxe mudanças para a vida de todos. Agora, a novidade para a aposentadoria ficou em 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para os professores, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. A expectativa do governo é de que a nova Previdência gere uma economia de cerca de R$ 800 bilhões aos cofres em 10 anos. Uma vitória com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Outra medida foi o saque imediato de contas do FGTS. Os trabalhadores puderam sacar até R$ 500 de cada uma das contas ativas e inativas. Uma outra opção criada foi o saque aniversário, com a liberação dessa verba, mais dinheiro no comércio. É positivo no comércio. Segmentos de vestuário, de móveis, eletromédicos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Essas medidas também surtiram impacto na previsão de crescimento da economia. Em 2019, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento subiu de 0,9% para 1,2%. A expectativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerre 2019 em 4%, dentro da meta. A imagem que os investidores internacionais têm da economia brasileira também melhorou. O risco país registrado neste ano foi mais baixo. Essas ações impulsionaram a economia e o mercado e os resultados apareceram. O ano começou com a taxa básica de juros, Selic, em 6,5% e termina com 4,5%, a menor da história. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que os juros estão mundialmente muito baixos, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal. E esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos. Abrir uma pequena empresa no Brasil ou contratar mão de obra também passou por mudanças este ano. A nova lei da liberdade econômica, sancionada em setembro, simplificou as regras para incentivar o empreendedorismo. Mais Brasil, menos Brasília. A frase defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, revelava uma das principais propostas de governo apresentadas em 2019. Foram três propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com os funcionários públicos. E a PEC dos Fundos Públicos, que permite a utilização de R$ 220 bilhões parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Com essas mudanças, estados e municípios podem receber de R$ 400 a R$ 500 bilhões a mais nos próximos 15 anos. As mudanças propostas no programa Mais Brasil tiveram como objetivo ajustar as contas públicas, manter as receitas e despesas equilibradas e permitir que o Brasil voltasse a crescer. Um grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna, sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Outra medida criada neste ano pelo governo foi o programa Verde e Amarelo. O objetivo foi estimular a contratação de jovens até os 29 anos, que nunca tiveram emprego formal. O programa também prevê a inserção de pessoas com deficiência e de trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por motivo de acidente ou de doença. Para isso, o governo vai retirar ou reduzir algumas obrigações da folha de pagamento. Os empregadores não precisarão, por exemplo, pagar os 20% da contribuição ao INSS. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Direitos trabalhistas, como férias e o 13º salário, estão mantidos. Além dessas ações, a medida também prevê microcrédito para pessoas de baixa renda. Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 3 anos. A medida deve ajudar na contratação de jovens como o Douglas, que em 2019 pôde estrear no primeiro emprego. Espero que muda toda a minha vida, né? Começo a fazer minha história, né? Minha trajetória. Ajudar minha família, né? E é isso aí. Para gerar mais emprego e renda, uma outra ação do governo federal foi a Lei da Liberdade Econômica. Criada como medida provisória e transformada em lei, ela prevê menos burocracia e mais facilidade na apertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Entre as principais mudanças, a lei dispensa o registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarais para atividades consideradas de baixo risco, como costureira. A medida pode gerar 3 milhões e 700 mil empregos e mais de 7% de crescimento da economia nos próximos 10 anos. O conjunto de medidas surtiu efeito na vida de quem estava fora do mercado de trabalho. No ano, foram criados quase 950 mil empregos com carteira assinada. Contratações como a de Paula, nova funcionária em uma loja de sapatos em Brasília. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta, né? E estou aqui agora. Você vê então que algumas das políticas que o governo fez já começam a surtir efeitos. Você começa a ter ganho de investimento. Investimento, por exemplo, foi bom nos últimos 3 meses. Então, como que impacta na vida das pessoas? É emprego e renda. Também foi um ano de investimentos em infraestrutura. Para ajudar a destravar a economia, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Rodovias, portos e aeroportos foram algumas das áreas concedidas. Mais da metade de tudo o que é produzido no Brasil é escoado por estradas, como a BR-163, que liga as regiões norte e sul do país. Após décadas de atoleiros, o governo federal concluiu a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará. A obra, realizada pelo Exército e o DENIT, vai facilitar o transporte dos grãos colhidos em consecutivas safras recordes. Não é apenas no modal rodoviário que o governo federal pretende destravar a infraestrutura. A lista de projetos é grande e audaciosa. Pelo programa de parcerias para investimentos, o PPI, os programas alcançam também aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovia, mineração, óleo e gás. Iniciativas que podem gerar 2 trilhões de reais. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura. Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. E deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E os leilões são a grande aposta para melhorar a infraestrutura brasileira. Neste ano, já foram concedidos a iniciativa privada dos aeroportos. Também passaram por concessão as BRs 364 e 365, nos estados de Goiás e Minas Gerais, e algumas áreas portuárias, como a de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Além dos leilões, o governo investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos hídricos, como o de integração do Rio São Francisco, que garante o abastecimento de água para a população do Nordeste. O cronograma está sendo atendido. A execução está boa. Mais de 582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica, foi mais de 1,4 bilhão do governo federal. Então, essa é a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição que vai levar a riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Também investiu quase 4 bilhões de reais no programa de habitação popular. Investimento robusto, que garantiram a execução de mais de 233 mil unidades, que já continuam em construção. Nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Então, é um programa que está rodando, está rodando com bom ritmo. E a reformulação? Reformulamos, estamos finalizando a proposta para o presidente, justamente para conseguir atender melhor as famílias que mais precisam. Atrair novos investimentos e criar um ambiente de mercado com mais concorrência foram destaque também no setor energético. Nesse ano, o governo promoveu leilões de petróleo e gás e criou o programa Novo Mercado de Gás. A ideia é enfrentar os monopólios que dominam o setor, como as distribuidoras que atuam nos estados e a Petrobras. 2019 foi marcado pelo maior leilão já realizado na indústria do petróleo no país. Na licitação de quatro áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que faziam parte da seção onerosa, ou seja, do excedente do volume de petróleo e gás que a União cedeu à Petrobras, dois foram arrematados. A arrecadação foi de quase R$ 70 bilhões. Ao todo no ano, o setor de petróleo e gás arrecadou R$ 84 bilhões em bônus de assinatura em leilões. Mais importante do que isso é que a produção vai aumentar, os royalties vão chegar e isso aí é um círculo virtuoso que vai haver nesse setor. O resultado é que é o protagonista e eu acho que isso no setor de Minas e Energia, como também nos outros setores do governo, nós temos alcançado e temos apresentado isso para a sociedade e esperamos que efetivamente o país entre num ciclo de prosperidade. Na área de energia e transmissão, os leilões realizados em 2019 resultaram em R$ 18 bilhões de investimentos para os próximos cinco anos. E com mais investimento, a expectativa do governo é de que 100 mil empregos sejam gerados no setor. Isso aí é um sinal não só positivo no sentido do emprego, mas também da movimentação da economia como um todo. Neste ano, também foi feito o primeiro leilão de mineração no âmbito do programa de parcerias de investimentos, que é o programa de concessões e privatizações do governo federal. Pelo direito de explorar minérios em Palmeirópolis, Tocantins, a empresa vencedora ofereceu R$ 15 milhões em bônus e 1,71% em royalties sobre a receita bruta na fase de produção. A expectativa é que em 10 anos, os investimentos no projeto cheguem a R$ 255 milhões. E o ano que começou com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, termina com um reforço na fiscalização de mais de 220 barragens de mineração no país, além de um cronograma de desativação de instalações até 2027. Em 2019, o governo também abriu o mercado de gás natural para empresas privadas. Antes, toda a cadeia produtiva do combustível, muito usado na indústria em termoelétricas, era controlada pela Petrobras. A ideia do governo é que a competição leve à queda nos preços. O gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. Veja a seguir, em 2019 cai a criminalidade violenta em todo o país. E mais, como o poder público lidou com temas sensíveis como a violência contra a mulher. É já já, não sai daí. 2019 foi o ano em que a criminalidade violenta caiu no país. Foram registrados, Roberto, menos estupros, furtos e roubos a bancos. É, Renata, e os dados revelam que o número de homicídios foi o que teve a maior queda, 22% a menos que em 2018. Isso quer dizer que mais de 6.900 vidas foram preservadas. É, nas palavras do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a ideia do governo foi iniciar um ciclo virtuoso de diminuição da criminalidade, com o uso de estratégias como o programa Em Frente Brasil. A quantidade de homicídios no Brasil caiu 22% em relação ao ano passado. Em 2018, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas. Este ano, o número caiu para 23 mil. Os dados fazem parte de um balanço dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também houve queda nos registros de estupro, furto de veículos e lesão corporal seguida de morte. Segundo o ministro, a redução da criminalidade no país é uma das principais conquistas da pasta em 2019. Boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada à criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução, igualmente, da criminalidade violenta. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou ainda os benefícios do pacote anticrime, que endurece as punições para crimes hediondos, aumentando as penas e dificultando a progressão de regime. O texto foi apresentado por Moro no começo do ano e teve a tramitação encerrada em dezembro, com a aprovação pelo plenário do Senado. Não é exatamente a integralidade do projeto que nós encaminhamos, mas isso faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático. É importante que várias medidas relevantes para o combate à criminalidade foram aprovadas. Também com o objetivo de diminuir a criminalidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em agosto o programa Em Frente Brasil. O projeto piloto foi implantado em cinco cidades com altos índices de criminalidade. Goiânia, no estado de Goiás, Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. Cada cidade recebeu quatro milhões de reais para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e o reforço de policiais da Força Nacional. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em três meses de projeto, as equipes abordaram mais de 249 mil pessoas, cumpriram 425 mandados de prisão, com a reclusão de 1.424 adultos e a apreensão de 187 menores infratores. E apreenderam também mais de 17 toneladas de drogas, além de 182 armas. De acordo com o ministro Sérgio Moro, o governo está investindo no uso da tecnologia para modernizar o combate à criminalidade. Segundo ele, durante o ano foi possível integrar os dados de diferentes estados para fornecer informações ao Banco de Perfis Genéticos. De acordo com Moro, foram coletadas amostras do DNA de 67 mil condenados em 2019 e investidos 35 milhões de reais no setor. Em um ano nós colhemos mais do que quase o décuplo do que foi feito em seis anos, desde o início da lei. Então se pode avançar muito. E qual que é o resultado disso? Crimes começam a ser descobertos. E nesse ano, o Brasil também teve que enfrentar uma realidade dolorosa, a violência contra a mulher, dentro de casa, que vem crescendo nos últimos anos, segundo o Atlas da Violência. E você vai conferir agora as medidas adotadas em 2019 para combater esse tipo de crime. Desde criança, esta mulher, que hoje tem 47 anos, sente na pele a violência. Na infância, foi a mãe, com os espancamentos frequentes. Depois, vieram os relacionamentos afetivos. Três no total. Todos marcados pela violência física, psicológica ou financeira. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento. Ele é uma arma. E quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais, ninguém te derruba mais. Combater a violência contra a mulher foi uma das prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2019. Programas foram ampliados, como a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num só local serviços como Delegacia da Mulher e Defessoria Pública. São Paulo ganhou uma casa este ano. Ao todo, o país conta com sete unidades. É um instrumento poderoso, é um equipamento poderoso na proteção da mulher. Porque ela reúne toda a rede num único espaço. A mulher não precisa sair atrás da delegacia no bairro, a defessoria no outro, está todo mundo junto ali. Só que a casa, ela era só um formato gigante. Nessa administração, nós estamos apresentando outros formatos, casas menores para cidades pequenas. Então, ela vai acontecer, já está acontecendo. No próximo ano, nós vamos construir casas no Brasil inteiro. A partir do ano que vem, todas as delegacias do país terão atendimento personalizado para mulheres. Nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Também para atender as vítimas de violência, foi lançado o projeto Salve Uma Mulher, que vai preparar 340 mil agentes de saúde e 150 mil profissionais de salões de beleza para identificar e orientar as mulheres que sofrem violência. Essa maquiadora já teve de cobrir marcas de agressão em clientes e também já foi vítima. Ela chegou no salão com o hematoma, assim, e muito sem graça e tentando disfarçar, né? Assim, tipo, tentando demonstrar que ela estava feliz, mas você via que ela estava assim, era meio sem graça. Ela pediu a maquiagem para tampar o hematoma e ela fez vários dias seguidos até esse hematoma desaparecer. As mulheres vítimas de violência podem denunciar no Ligue 180. Outro serviço telefônico é o Disque 100. Neste caso, ao discar 100, é possível fazer denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Este ano, as duas centrais foram ampliadas, com a possibilidade de denúncias via aplicativo. No ano que vem, as denúncias também poderão ser feitas por pessoas surdas, por meio de videochamadas. Além de coibir a violência, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promove cursos de empreendedorismo para mulheres e de qualificação para os jovens. Além disso, atende, por exemplo, comunidades remanescentes de quilombo com a construção de cisternas. Para 2020, a prioridade da pasta vai ser atender a infância. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai priorizar a criança com deficiência. A Secretaria da Mulher vai trabalhar a violência contra a menina. Eu não posso falar de violência contra a mulher sem esquecer a menina. Infelizmente, ainda somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. A Secretaria de Igualdade Racial, povos tradicionais, como é que estão as crianças dos povos tradicionais? Então, o Ministério inteiro vai trabalhar de forma transversal e prioritária a proteção da infância. Bolsa Família, Criança Feliz, Prevenção às Drogas, Inclusão Produtiva. Programas e ações que, ao longo de 2019, foram alternativas do governo para a superação da pobreza e melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável. O programa Criança Feliz, do governo federal, de visitação domiciliar para atenção à primeira infância, continua avançando pelo país. Está presente em 2.787 municípios e, até o momento, atendeu a cerca de um milhão de crianças e gestantes, número que representa um crescimento de 57,4% nos primeiros sete meses de 2019. E a expectativa é chegar ao final de 2020 com 2 milhões de crianças atendidas. Esse programa foi premiado agora com o prêmio do Wise Awards, que é o prêmio da Cúpula Mundial de Inovação e Educação. É o maior prêmio que tem no mundo para inovação e educação. Nós fomos premiados, escolhidos entre 130 países, programas de 130 países, 480 programas. E o Criança Feliz foi premiado. Então, a gente está muito orgulhoso disso. Mas os avanços na política de desenvolvimento social não ficam só aí. No Bolsa Família, por exemplo, houve duas ações importantes este ano. A primeira foi o pente fino, que garantiu que o benefício realmente chegasse a quem precisa. E uma outra medida foi a liberação do 13º a esses beneficiários, que a partir de agora será pago todo ano. Na economia das famílias mais pobres vai entrar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais que não existiam antes, com a decisão do 13º. Sobre a política de drogas, o governo assinou edital para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos, com prioridade para a mulher. A pretensão é que no segundo semestre de 2020, o número de vagas ofertadas passe dos atuais 11 mil para cerca de 20 mil. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas, e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. Entre as prioridades do Ministério da Cidadania estão também os jovens e os adolescentes. E a meta é que em 2020, no universo de 4 milhões e meio de pessoas mais novas que nem trabalham e nem estudam, 800 mil possam fazer cursos de capacitação. Fazendo um mutirão de várias áreas, educação, direitos humanos, na área social, na área de saúde, que nós vamos melhorar, diminuir a pobreza. E o desenvolvimento econômico, não há possibilidade de diminuir a pobreza no país se não tiver um desemprego e desenvolvimento econômico. Então, há um grande mutirão hoje nessa direção. E a economia está realmente reagindo e está começando a melhorar. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto, Renata, porque 2019 também foi um ano de muitas missões para as Forças Armadas. Programas sociais e ajuda humanitária foram parte do trabalho dos militares. Olha só. Distribuição de água no semiárido, acolhimento de imigrantes venezuelanos, apoio logístico para transplantes de órgãos humanos. Esporte que vai de crianças carentes a atletas de alto rendimento. Todos esses projetos têm em comum as Forças Armadas. Ele tem um papel social muito importante pela capilaridade que as Forças Armadas têm, para nesse aspecto, particularmente, o Exército. Então, os programas sociais implantados pelas Forças Armadas, ele tem uma abrangência no território nacional como um todo. 705 militares participam da operação acolhida em Roraima. Eles são responsáveis pela logística da Força Tarefa, que recebe e distribui pelos estados brasileiros, venezuelanos fugidos da crise no país vizinho. Desde 2017, mais de 210 mil solicitaram refúgio ou residência no Brasil. A Polícia Federal faz o processo migratório em Pacaraima. Os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado. Em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelano, venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Há 20 anos, em uma outra frente de atuação, o Exército realiza a operação Carro-Pipa, que leva água potável para os moradores das áreas mais secas do país. Todo mês, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas são atendidas em aproximadamente 500 municípios do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Maura, que mora na área rural de Petrolina, em Pernambuco, é uma das contempladas. Foi bom porque o Exército agora está botando água, né? Para nós, que era ruim antigamente, difícil de água, nós comprava. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, né? Tem água para poder nós beber, né? Cozinhar. No esporte, as Forças Armadas também marcam presença. O programa Forças do Esporte atende jovens carentes no horário contrário ao das aulas. As atividades acontecem nas instalações militares. Já o projeto João do Pulo oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência. Tem ainda o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Este ano, os militares retornaram dos sétimos Jogos Mundiais Militares da China na terceira colocação geral entre 109 países, com 88 medalhas. E se o assunto é saúde, também tem militar na área. A Força Aérea Brasileira mantém uma aeronave disponível 24 horas por dia para o transporte de órgãos para transplante. Em 2019, a FAB transportou mais de 120 órgãos. A Força Aérea, ela leva aí a possibilidade de salvar vidas. Então, isso aí é muito bom, é mais uma contribuição que as Forças Armadas, e nesse caso a Força Aérea, dão aí ao país. No próximo bloco, as principais ações nas áreas da saúde, educação e ciência. E ainda, Brasil tem safra recorde em 2019 e os alimentos produzidos aqui conquistam novos mercados no mundo. A gente volta já. Já estamos de volta para falar de duas áreas que se complementam, educação e ciência, Roberto. É, Renata, este ano você deve ter ouvido falar em educação conectada, em escolas cívico-militares. Essas foram algumas das iniciativas do governo federal para melhorar o ensino no país. E o que foi feito na área da pesquisa e tecnologia? Você acompanha agora a reportagem. A educação foi destaque e registrou avanços importantes em um ano de governo. Entre os programas e ações do MEC estão o Futurice, o Enem 2019 e a política nacional de alfabetização, que começa a ser implementada em 2020. Passamos o ano todo conversando com secretários municipais e estaduais para implantar a política nacional de alfabetização voluntariamente nos estados e nos municípios. Então, acredito que já o ano que vem, muitas escolas, a grande maioria das escolas no Brasil, já vai ter uma nova realidade em termos de método e técnica de alfabetizar as crianças. O ministro destacou ainda a nova carteira estudantil digital e gratuita, o chamado ID Estudantil, e o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Nesse primeiro momento, são apenas 54 escolas que foram selecionadas. E essas 54 escolas começam a funcionar já no começo do ano que vem. Na volta às aulas, já tem o modelo instalado. E aí, fechando o modelo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil. O Ministério da Educação também investiu em tecnologia no período e conectou mais de 24 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais à internet. O Programa Educação Conectada, do MEC, é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e vai beneficiar 70 mil instituições de ensino. Ao todo, cerca de 28 milhões de estudantes terão acesso à internet banda larga. Metade das escolas que não tem na região internet vão estar conectadas via satélite. E vamos expandir rapidamente isso. Eu acredito que ao longo do ano que vem a gente consiga conectar as que faltam no Brasil todo. São comunidades, escolas rurais, mas não para por aí. Nós temos ainda outros 40 mil pontos que nós vamos lotear, vamos dizer assim, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Meio Ambiente, da Justiça. Então, vai ser uma utilização plena desses pontos. E no momento que a gente tiver a aprovação de telemedicina, isso vai mudar também a vida, literalmente. Vai salvar muitas vidas pelo Brasil. Mesmo com o contingenciamento que atingiu todos os ministérios, foi possível atender às demandas e apresentar novos programas, além de garantir o pagamento das quase 80 mil bolsas do CNPq. Tudo funcionou bem, no final das contas, conseguimos pagar todas as bolsas em dia, sem nenhum atraso. E isso é importante para a continuidade do desenvolvimento científico do país. Segundo o ministro, a meta agora é colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo e transformar o Brasil em uma potência no lançamento de satélites. Para isso, a expectativa é que a base de Alcântara esteja funcionando em 2021. Nós começamos as mudanças, a introdução dessas novas infraestruturas necessárias para o funcionamento da base e em 2022, alguns lançamentos. Aliás, tem um plano de fazer um lançamento, pelo menos em 2021. 2019 também apresentou desafios para a saúde. Entre eles, Roberto, a prevenção contra o sarampo, que se espalhou por grandes cidades do país e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. É, e o Ministério da Saúde também criou o Médicos pelo Brasil, Renata, para que os profissionais cheguem principalmente às áreas mais remotas do país. Não é novidade para ninguém que saúde começa com prevenção na alimentação adequada, no exercício físico e num cuidado que começa logo nos primeiros dias de vida, a vacinação. As atuais avós, que à época eram mães, nos anos 70, 80, se apropriaram muito da vacina porque sabiam o drama e a gravidade que é um sarampo, uma cachumba, que às vezes, quando complica, leva à morte. Em 2019, o governo federal entrou na luta contra um velho inimigo, o sarampo. De setembro a novembro, foram confirmados mais de 3.600 casos no país. Nessa luta, foram feitas duas campanhas nacionais contra a doença. O movimento deu resultado e o Brasil atingiu 99,4% de cobertura da tríplice viral, que, além de prevenir o sarampo, também protege contra a rubeula e a cachumba. Este é o melhor resultado dos últimos cinco anos. Estava vendo pela televisão, né, que se espalhou a doença, daí eu vim tomar para prevenir. A campanha nacional de vacinação contra a gripe bateu a meta e atingiu 90% de cobertura. E no ano que vem, o público-alvo vai ser ampliado. Quem tem de 55 a 59 anos também poderá receber a vacina. Novidades também na vacinação contra a febre amarela. Crianças de 4 anos vão receber reforço da dose. Além disso, o Ministério da Saúde irá ampliar gradativamente a vacinação em mil municípios dos estados do Nordeste. E por falar em inimigo antigo, lembra do Aedes aegypti? Pois é, com ele não dá para dar trégua. Em 2019, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país, com 591 mortes. Os casos de febre chikungunya chegaram a 110 mil e os de zika, quase 10 mil. E para ganhar essa batalha, o Ministério da Saúde investiu em campanhas. Mas em vez da tradicional, que começa em novembro, a campanha foi antecipada para setembro, antes do aumento do período chuvoso. E quando o assunto é cuidar da saúde, não tem dia nem hora. Essa é a ideia do Saúde na Hora. Ele oferece mais recursos para os municípios com unidades de saúde que funcionem na hora do almoço, das 5 da tarde às 10 da noite e nos sábados. Em todo o país, já são 1.034 unidades participantes. Uma outra novidade neste ano foi o programa Médicos pelo Brasil, que vai ofertar 18 mil vagas para médicos atuarem em regiões onde há maior carência, como áreas distantes dos grandes centros urbanos, regiões fluviais ou ribeirinhas e aldeias indígenas. As regiões norte e nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os serviços serão oferecidos na atenção primária à saúde. 2019 já está chegando ao fim e é hora de olhar para frente. Quais são as prioridades para o ano de 2020, que está pertinho de nascer? O governo federal já destacou que a saúde é um dos principais assuntos a serem tratados. E nessa área, o foco será a tecnologia. O Ministério da Saúde quer investir no mapeamento do genoma dos brasileiros. Uma tecnologia que vai auxiliar na investigação e no tratamento de doenças. A gente espera em janeiro, fevereiro, já lançar um Instituto Brasileiro de Genética, o Genoma Brasil, para a gente começar a entrar nesse campo dessa luta. Renata, e quem é que não gosta de resolver tudo com um clique na palma da mão, não é? Em 2019, a digitalização de serviços públicos superou a meta. A plataforma .gov passou a contar com mais de 500 novos serviços, como a carteira de motorista e a identidade estudantil. É, Roberto, e a palavra de ordem do governo esse ano foi desburocratizar. Conhecida como a Prefeitura do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por muito mais do que dar condições para que o presidente e os ministros exerçam sua função. Além de administrar toda a estrutura de comunicação, tecnologia, logística e pessoal do Palácio do Planalto, A Secretaria-Geral atua na racionalização de normas que impactam diretamente na vida do cidadão. Em 2019, mais de 2 mil decretos foram revogados. Nós observamos, quando assumimos o governo, que havia uma quantidade absurda de normas em vigor no país. Muitas delas já não tinham efeito prático algum, essas foram fáceis de serem revogadas, mas, sobretudo, pela determinação do presidente Jair Bolsonaro, foi que nós tornássemos o país um país menos complicado, um país mais fácil de ter um empreendedor aqui, de gerar empregos, para que a população também percebesse de maneira muito positiva que há menos intervenção do Estado nas relações. Para tornar a vida do brasileiro que quer empreender mais simples, a Secretaria-Geral trabalha com o Banco Mundial na análise de indicadores para medidas que melhorem o ambiente de negócios no país. Por meio do Doing Business, está sendo feito um diagnóstico para que o governo possa adotar medidas de desburocratização. A ideia é tornar o país mais atrativo para investimentos e também identificar boas práticas para a troca de experiência entre os Estados. Em outra frente de atuação, a Secretaria-Geral trabalha na modernização do Estado com a digitalização de serviços. Ao todo, 458 serviços voltados ao cidadão já são oferecidos pela internet. Nós começamos a centralizar e facilitar de maneira muito intuitiva e de forma fácil de se entender esse acesso do cidadão àquilo que o governo tem de serviço a oferecer. Então, nós que prestamos serviço às pessoas, temos que fazer isso de maneira prática, objetiva, clara, de fácil compreensão. Para 2020, a prioridade do Ministério continua sendo tornar a vida do cidadão mais fácil. Acho que 2020 vai ser um ano que, após a casa estar um pouco mais arrumada, quando nós chegamos, nos dá a possibilidade de fazer grandes avanços aqui. O assunto agora, Renata, é agricultura. Acordos históricos como aquele firmado entre o Mercosul e a União Europeia marcaram 2019. A conquista de novos mercados como a China, que passou a importar nossos produtos lácteos e melões, também ajudou a consolidar o Brasil como um dos principais destaques do agronegócio no mundo. Pois é, do grande ao pequeno produtor. Esse ano, o país registrou recorde também na oferta de crédito rural para agricultores familiares a juros baixos. E por falar em recorde, a safra de grãos 2019 e 2020 deve superar a safra anterior. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos. São as exportações do agronegócio que garantem o superávit da balança comercial. Representam cerca de 44% de tudo que é vendido pelo país, segundo o Ministério da Agricultura. Ano a ano, a safra de grãos bate novos recordes. A estimativa do governo é de que a colheita atual ultrapasse 240 milhões de toneladas. Quando a gente fala que alimenta um bilhão de pessoas por dia, tem muita gente que não acredita. Mas é mais fantástico ainda quando você coloca esses números em cada quatro pratos que se come no mundo por dia, tem alguma coisa que vem da agricultura ou da agropecuária brasileira. O país é inegavelmente um país de vocação agrícola. Somos um país grande, um país que tem muita gente no campo, que sabe trabalhar bem com a terra, sabe colher, sabe plantar. Quando se fala de agricultura, o Brasil é reconhecidamente uma superpotência. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Em setembro, o governo expandiu o mercado com contratos fechados no Egito, Arábia Saudita e China. Além das novas parcerias, o plano agrícola garantiu ao produtor brasileiro valores maiores de crédito, seguro e apoio à comercialização. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país. Em outubro, o governo lançou o AgroNordeste, plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região. O Ministério da Agricultura, ele vem simplificando, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócio para que a gente possa usar mais, diversificar mais os nossos produtos, tanto internamente quanto para o mercado externo. E no nosso último bloco, você vai ver Brasil, vitrine para o mundo. Sede de cúpulas do BRICS e do Mercosul, país fecha acordos internacionais importantes em 2019. E mais, Brasil, destino para o mundo. Isenção de vistos e abertura do mercado aéreo atraem mais turistas em 2019. China, Japão, Arábia Saudita. Essas foram algumas das agendas internacionais do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem de volta, acordos bilaterais e atração de novos investimentos estrangeiros. É, e anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também esteve no centro das atenções do mundo este ano. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente, para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o Acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil, que estava à margem dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados seis acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos, foram assinados oito acordos de cooperação. Eles estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento. Então, não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. E não para por aí. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intra-bloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações construídas ao longo deste ano e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Fiz uma visita agora a países africanos na semana passada, botei muito entusiasmado com as possibilidades, os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica, cultural, social e de segurança também com os países africanos. Então, isso será uma prioridade. No ano em que o Brasil passou por desastres ambientais, como o rompimento da barragem Brumadinho, as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral, operações como a Verde Brasil e a Amazônia Azul se destacaram na busca de soluções, Renata. Confira agora mais iniciativas das Forças Armadas em 2019. Prontos para qualquer missão, em qualquer dia e a qualquer hora. E não houve folga em 2019. Além das tarefas de rotina, os militares das Forças Armadas tiveram bastante trabalho neste ano. Na Amazônia, apagaram incêndio. No mar, recolheram o óleo que chegava ao litoral nordestino. A Operação Verde Brasil, os números falam por si. O que nós começamos a enfrentar em agosto desse ano, em questão das queimadas, o resultado em setembro e em outubro já foram muito efetivos. Então, os números mostram isso aí. A Marinha, com a ajuda do Exército da Força Aérea na Operação Amazônia Azul, também deram uma resposta imediata e efetiva. Estão dando, porque ela está em curso ainda. Na Operação Verde Brasil, entre agosto e outubro, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia. Enquanto a situação na região norte era normalizada, surgiram os primeiros resíduos de óleo no litoral brasileiro. Em um esforço conjunto, Marinha e Aeronáutica empregaram navios e aeronaves na missão de limpar as praias e investigar a origem dos vazamentos. O papel das Forças Armadas no Brasil cresceu muito. Nós fomos recebendo missões completamente fora das missões constitucionais que estão previstas no artigo 142. Agora mesmo, nós tivemos dois exemplos típicos. Combater incêndio florestal na Amazônia. Foi criada uma operação para cuidar disso. E o derramamento de óleo lá, completamente inesperado, que nos trouxe sérios problemas, que também a nossa Marinha foi chamada a trabalhar junto com a Força Aérea, junto com o Exército. Em 2019, as Forças Armadas também receberam novos equipamentos. No estaleiro, o submarino Humaitá, o segundo dos quatro previstos para serem entregues no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, entrou na fase final de montagem. Já ao Exército, foram entregues 60 unidades do Guarani, o blindado para operações militares de defesa, ataque e patrulhamento. Para a aeronáutica, foi entregue o primeiro dos 36 caças Gripen, que vão ser usados na defesa do território nacional. A Força Aérea recebeu ainda o primeiro KC-390, o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul, e que pode ser usado em emergências médicas, no reabastecimento de aeronaves durante o voo e em combate a incêndios, por exemplo. Ao todo, o país contará com 28 KC-390 até 2024. Essa aeronave vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida, porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. Na Antártida, o programa de reconstrução da Estação Comandante Ferraz foi concluído. A nova Casa do Brasil no continente gelado deve ser inaugurada em janeiro. Agora vamos falar de turismo. A isenção de vistos para países estratégicos, como Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, fez o número de visitantes estrangeiros aumentar aqui no Brasil esse ano. Sim, e a autorização de empresas aéreas de baixo custo para operar no país alavancou o turismo doméstico. É mais gente conhecendo as belezas que o país tem a oferecer, fazendo a economia girar. Em 2019, as oportunidades para quem quer conhecer o famoso país tropical se multiplicaram. Desde junho, turistas do Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá não precisam tirar visto para conhecer o Brasil. A medida fez crescer em 25% o número de visitantes desses locais ao país. Só no mês de julho, um mês após a isenção de vista, aumentaram em 43%, aliás, aumentou em 43% o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil. É o melhor número dos últimos 16 anos. Para 2020, as reservas confirmadas já chegam a 105% de aumento no caso dos canadenses e 61% dos australianos. Para receber o turista mais voos, a permissão para que companhias aéreas com 100% de capital estrangeiro possam operar no Brasil mudou o cenário e já atraiu cinco companhias aéreas. Dessas, quatro são low cost, ou seja, oferecem passagens mais baratas. Outra transformação no setor do turismo em 2019 foi a conversão da Embratur em agência. Com a medida, o orçamento que a instituição tem para divulgar o Brasil lá fora vai saltar dos atuais 8 milhões de dólares por ano para pelo menos 120 milhões de dólares. A meta do governo é dobrar o número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, dos atuais 6 milhões por ano para 12 milhões até 2022. O Brasil vai ter pelo menos 120 milhões de dólares todos os anos para divulgar no exterior o nosso país. E isso vai trazer um impacto, sem dúvida nenhuma, nessa cadeia produtiva do turismo que envolve mais de 50 segmentos. Além de tornar o Brasil mais conhecido para quem vem de fora, o governo quer que mais brasileiros façam turismo pelo país. Para isso, foram identificadas as 30 principais rotas do Brasil. A ideia é capacitar os profissionais e fazer o levantamento dos investimentos necessários para tornar os destinos mais atraentes. Na primeira fase do programa, foram investidos 200 milhões de reais. Todo investimento para o turismo, a resposta é muito rápida. Isso já existe em estudos comprovados, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, que a cada dólar ou a cada real que você investe no turismo, são 20 dólares, são 20 reais de retorno para a nossa economia. Então, o turismo, ele é investimento. Quando nós investimos, acreditamos, o retorno, sem dúvida nenhuma, vem através de emprego e renda para a população. Depois dessa viagem por 2019, a gente fica por aqui. Desejamos, em nome de toda a equipe da TV Brasil, uma ótima passagem de ano para todo mundo. E que 2020 traga muitas boas notícias para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri